E o Brasil começou o ano com um saldo positivo nas trocas com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira do mês de janeiro. E a arte que já está aqui conosco nos indica que as exportações em janeiro de 2003 atingiram a 23,1 bilhões de dólares, um crescimento em torno de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações também cresceram e chegaram a 20,4 bilhões. Não cresceram tanto quanto as exportações, possibilitando para o Brasil um superávit, um saldo em janeiro de 2,7 bilhões de dólares em janeiro de 2023, em contraposição ao saldo mais ou menos equilibrado no mesmo período do ano passado, em 2022. Os destaques, então, são aqueles produtos que são os nossos carro-chefes. E continuam basicamente os mesmos, não há muita novidade. É o petróleo, o minério de ferro, o café e a soja e também o milho. E, em relação aos destinos, nós podemos falar a mesma coisa. Os destinos também continuam os mesmos. O nosso principal parceiro comercial hoje é a China. E também temos a União Europeia e os Estados Unidos como grandes parceiros para os nossos produtos. Alguns destaques que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente é o crescimento do setor, do produto de exportação de petróleo, que ocupou um espaço maior nas exportações brasileiras, chegando a quase 15%. E também o crescimento das exportações brasileiras para todos os destinos. Então, isso é um aspecto muito positivo você ter, como é o caso do Brasil, exportações, vamos dizer assim, variadas, com destinos variados. Nós não dependemos apenas de um destino. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.